Entrevista com o diretor executivo de futebol do Botafogo, Paulo Pelaipe. A primeira pergunta é do Nano Medeiros, imprensalivre.top Paulo, apesar do esforço, o time do Paulistão sofreu muito durante a competição. A correção foi feita a tempo com o novo comandante. Partindo desse raciocínio, que tipo de elenco pretende montar para não sofrer tanto na CLC e lutar na parte de cima da tabela? Pode confirmar se o Arjal será o comandante mesmo? Olha, em primeiro lugar, boa tarde. Nós fizemos uma competição que não foi satisfatória. Nós esperamos mais, mas também temos que ter a tranquilidade necessária para fazer uma avaliação criteriosa, em função que nós chegamos aqui em Ribeirão Preto no dia 29 de janeiro de 2021. Começamos a trabalhar no clube no dia 1º de fevereiro e a competição iniciou no dia 28, na estreia no Morumbi contra o São Paulo. E da equipe que jogou a Série B, apenas um jogador titular ficou na equipe, que é o Vitor Bolt e um outro atleta que jogou os últimos dois jogos, que era o goleiro Igor. O restante foram jogadores contratados para jogar essa competição do Campeonato Paulista, que nós tivemos 19 contratações. E como eu disse no início, que nós íamos fazer investimento nas categorias de base e trabalhamos muito os meninos, trouxemos os meninos, foram feitas algumas avaliações, foram feitas algumas avaliações. E hoje nós temos aí de 10 a 11 a 12 meninos que estão fazendo parte do plantel e alguns com grandes chances de serem titulares, porque mostraram qualidades, isto sem contar ainda com a fatalidade da perda do nosso principal jogador, que foi o menino Dudu, que teve que fazer uma cirurgia e que tem o seu retorno previsto para agosto e setembro. Quanto ao treinador, o treinador tem um contrato com o clube até 30 de novembro, até o final da Série C, mas já tivemos duas, três reuniões e estamos encaminhados, até bem encaminhados, posso assim dizer, para estender o seu contrato até o final do Paulista de 2022. O assunto já está com o presidente Adalberto Batista, para dar a palavra final. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Pelai, em relação ao gol botafoguense, que avaliação você poderia fazer de Igor e Caio? Você está satisfeito com os dois ou necessita de outro goleiro para disputar a posição titular? Não faço avaliação de atleta pela imprensa. As avaliações que nós fizemos são internas. Pergunta agora... Aos profissionais, jamais você, Igor, vai ver uma crítica minha pela imprensa. Tudo que eu tiver que falar para os jogadores, tudo que eu tiver que falar é dentro de uma economia interna. E eu tenho muito respeito aos profissionais, os profissionais me respeitam. E isso talvez seja uma das causas do meu sucesso no futebol. O respeito aos profissionais, tanto os atletas quanto da imprensa. Enfim, eu respeito as pessoas. E jogador de futebol, atleta de futebol, você pode falar tudo o que quiser falar com eles e cobrar. E eu cobro muito, mas tudo internamente, olho no olho. E é assim a nossa forma de trabalhar. Pergunta agora do Felipe Mello, da CBN. Boa tarde, Pelaipe. Botafogo vem lutando contra o rebaixamento nos últimos anos. Em 2020, o Adalberto Batista disse que o clube teria orçamento para brigar para subir. E o time foi rebaixado da B para a C. Você pode falar sobre o orçamento dessa Série C? O Botafogo tem condição financeira de montar um time para subir? Olha, nós estamos tentando montar. Estamos fazendo algumas contratações. Já fizemos quatro contratações. Um novo atleta deve chegar hoje. E nós aí pretendemos, na nossa avaliação, junto com a comissão técnica, junto com o treinador Argel Fux, nós queremos trazer oito atletas que estejam preparados, que saibam jogar essa competição que nós vamos jogar, para reforçar a equipe. Porque alguns atletas não deram a resposta que nós achávamos que deveriam dar durante o Paulista. e alguns desses atletas estão sendo liberados, né? E estamos agregando jogadores aí para reforçar a equipe. Quanto ao orçamento, nós temos um orçamento dentro da realidade que a Série nos permite. E o mais importante, pagando em dia, honrando os compromissos, que é muito importante, tanto para os funcionários, quanto para os atletas. Pergunta, outra pergunta do Felipe Melo, da CBN. Qual o perfil de jogadores que o Botafogo tem observado para a Série C? Jogadores com mais experiência na divisão ou pretende montar um time mais jovem? Olha, mais jovem que nós temos é impossível, nós temos jogadores de 17, de 18, de 19 anos, nós apostamos na base, nós, como eu falei, tivemos a fatalidade de perder o Dudu, mas Dudu, Caetano, Luqueta, Dentinho, Marlon, então, Martinelli, né? Estamos aí, João Pedro, tem vários atletas, todos abaixo de 20 anos. E nós estamos trazendo alguns jogadores, trouxemos o Diego Guerra, que foi um jogador que se destacou no Campeonato Carioca, zagueiro da portuguesa, estava há três anos na portuguesa. O Rafael Tavares, um jogador que está acostumado, já jogou essa série. O ano passado ajudou o Mirasol, estava, foi jogando no São José, de Porto Alegre. O Hélio Paraíba, o Gustavo, são jogadores aí na base de 28 anos, 29 anos. O Diego e o Rafael, um tem 30 e o outro tem 31. Então, são jogadores, estamos trazendo esses jogadores que são experientes para mesclar com essa juventude que nós temos aqui. No futebol, as peças têm que se encaixarem. Às vezes, você contrata um jogador e, na esperança que ele vá dar um retorno, ele não consegue, ele não te dá o retorno esperado. E, às vezes, você traz um outro jogador e ele joga mais do que a expectativa. O importante é que o futebol é assim. Então, nós estamos tendo todos os critérios, nós olhamos todos os campeonatos, os principais campeonatos do futebol brasileiro, nós observamos e estamos trazendo jogadores que saibam jogar a série que nós vamos disputar, que é a Série C. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Boa tarde, Paulo. Por gentileza, o planejamento do Botafogo no segundo semestre inclui a Copa Paulista, a exemplo do que ocorreu em 2020 durante a Série B? Você é favorável a disputar duas competições paralelas, no caso Série C e Copinha, ou avaria como um desgaste desnecessário? Eu sou a favor de jogar a Copinha e nós vamos jogar a Copinha, porque nós vamos aproveitar da experiência e aproveitar muitos meninos que precisam de uma oportunidade, que precisam de ganhar visibilidade e precisam ganhar experiência. E esses meninos só vão ganhar experiência jogando uma competição contra equipes fortes, equipes maduras, equipes já montadas. Então, nós precisamos jogar essa competição e vamos jogar essa competição. Eu já conversei com o presidente Adalberto Batista e nós vamos jogar a Copinha justamente para isso, para dar rodagem, dar experiência para os meninos e também serve para jogadores que venham de lesão, que precisam ganhar ritmo de jogo. Também é uma alternativa importante que a gente colocar esses jogadores, por exemplo, uma hipótese, vou dar um exemplo claro que nós temos. O Dudu vai ficar três a quatro meses parado. Quando ele retornar, ele precisa pegar ritmo de jogo. Nada melhor do que jogar um, dois, três jogos na Copinha, para ganhar esse ritmo de jogo, para depois voltar para a equipe principal, porque é um jogador que nós contamos, é um jogador muito importante dentro do nosso planejamento. Pergunta agora do Wilson Rocha, do W Sports. Pelae, boa tarde. Foi seu primeiro campeonato à frente do Botafogo. Você poderia pontuar os erros cometidos e quais foram os acertos? E o que de errado foi feito no Paulista que não pode acontecer na CLC? Em primeiro lugar, nós tivemos que fazer um time às pressas. E no futebol, é difícil você chegar e contratar 19 jogadores e acertar nos 19. Você tem que ter critérios, tem que ter observações. E no futebol, você acerta e erra. A gente contratou jogadores que foram muito criticados e depois jogadores que deram resposta dentro de campo. A gente contratou jogadores que foram elogiados e alguns jogadores dentro de campo não deram resposta. Mas quem tem que fazer a avaliação do certo e do errado é a imprensa. A imprensa assiste aos jogos, tem os seus comentários. Nós temos a nossa avaliação, sabemos o que queremos, mas em público, se eu chegar aqui e dizer, Rocha, nós erramos aqui, ali ou lá, eu estou expondo o atleta. E eu já fiz, já dei uma dessas minhas respostas nessa entrevista coletiva que eu estou prestando aí hoje, porque eu acho que é importante fazer essa entrevista coletiva, até para falar para o torcedor, para dirigir para o torcedor, entendeu? E conversar com ele, para ele saber o que a gente vai fazer para o futuro. Mas se eu chegar aqui e disser, Rocha, que erramos em tal jogador ou tal jogador, isso aí vai ser uma crítica, eu vou expor um profissional. E eu não exponho o profissional, eu respeito os profissionais. Mas a avaliação fica por intermédio da imprensa, porque aqui a imprensa, alguns cobram, cobram de maneiras responsáveis, outros às vezes brincam no microfone, colocam apelidos, achincalham as pessoas. Então, honestamente, eu não vou falar e vou deixar para que vocês façam análise, porque realmente nós respeitamos todos. A pergunta agora é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Pelai, pelo que você disse na apresentação dos novos reforços semana passada, vão chegar pelo menos mais três outros jogadores nos próximos dias para melhorar o nível do elenco para a Série C. Você já pode divulgar essas contratações? Esses jogadores já estão contratados? São jogadores com status de titulares ou apostas? Olha, quem vai dizer, ô Jorge, quem vai dizer quem serão titulares ou não é o treinador. Eu sou o diretor. Eu contrato jogadores, mas nos contratos, Jorge, não está escrito que o jogador que chega vai ser titular ou não. Ele vai ganhar a sua condição de titular ou não dentro do campo, nos treinamentos, no dia a dia. Nós conversamos com o treinador, nenhum jogador que está chegando aqui, nenhum jogador que está chegando no Botafogo é contratação exclusiva do treinador ou é contratação exclusiva do diretor ou do presidente? Não. Nós conversamos, eu converso com a comissão técnica, análise de desempenho, análise de desempenho, tem uma participação importante, o treinador tem uma palavra importantíssima, né? Porque nós estamos cuidando e fazendo exatamente uma coisa que nós achamos importante, trazer jogadores que conheçam a série e que estejam acostumados a jogar esta série. Então, e digo mais, eu falei dois, três, mais três jogadores, já chegaram quatro, né? Em função da saída do Vitor Ramos, que fez uma proposta, porque isso é importante dar essa satisfação para o torcedor. O Vitor Ramos, no início, quando nós contratamos, era uma aposta, um jogador que estava há 14 meses sem jogar, houve algumas críticas, bastante críticas, mas um jogador que dentro do campo deu uma boa resposta. O jogador fez uma proposta para o Botafogo, o Botafogo aceitou a proposta do atleta, aceitou, estava pronto para fazer a renovação do seu contrato, mas, por valores praticamente iguais a que o Botafogo tinha conversado com o atleta, o atleta preferiu jogar a série A no Juventude. Então, foi uma decisão do atleta. É importante ressaltar isso, porque daqui a pouco já vão dizer, não, não renovaram, não fizeram isso, não fizeram aquilo, entendeu? Porque a crítica é muito fácil. Na hora de fazer crítica, criticar é fácil. Mas, então, quero deixar bem claro, o jogador fez uma proposta, o Botafogo aceitou a proposta do jogador, e o jogador, depois de ter dado a sua palavra para nós, resolveu ir para um outro clube, que foi o Juventude, e nós, a gente não pode, ninguém vai jogar aqui no clube, nenhum clube joga à força. E o Richard, que eu recebi uma ligação do empresário jogador hoje, dizendo que vai jogar, vai jogar, recebeu uma proposta de um clube de série B, vai jogar a série B, vai jogar na Ponte Preta, e nos comunicou. E, em função disso, conforme a gente disse, Jorge, nós vamos trazer aí mais quatro atletas, nós vamos trazer aí mais um atacante, mais dois atacantes de lado, e estamos analisando também a possibilidade de mais um volante de contenção, que foram pedidos do treinador Agel. Pergunta agora do João Cristóvão, também na W Sports. Pelaipe, quais as reformas que você, junto com a diretoria, estão fazendo no estádio? Você confirma reforma em todo o alojamento do estádio? Nós fizemos, desde que nós chegamos aqui em primeiro, de fevereiro, que nós assumimos, chegamos aqui 29 de março, nós estruturamos todo o departamento médico. Hoje o clube tem um ortopedista, tem um coordenador da parte ortopédica, o doutor Rogério Bittar, com mais três médicos, trabalho com ele. Nós mantivemos o doutor Vega, que é um funcionário já antigo do clube. Nós montamos toda uma estrutura de fisioterapia, comandada pelo Alexandre Colucci. trouxemos um fisiologista, o Bruno, que trabalhava no São Paulo Futebol Clube. Fizemos uma reformulação nesta área científica do clube, que é importante, que nós julgamos importante. trouxemos um supervisor com experiência, que trabalhou 30 anos no Flamengo, que nós conhecíamos, está aqui conosco, dando condições de trabalho para os profissionais, para os atletas. A parte de restaurante foi mudada, foi pintada, colocamos ar-condicionado, que não tinham, que era um local muito quente para os atletas. E agora iniciamos, realmente demolimos uma parte importante, já onde tinha os dormitórios dos atletas. E vamos fazer ali um hotel para que os atletas concentrem dentro das melhores condições possíveis que nós iremos fazer para deixar a integração de base e profissional. Isso é importante, dar condições de trabalho, investir nessas coisas que às vezes as pessoas não veem, mas que são importantes para que os jogadores possam produzir, dando qualidade e dando muitas condições de trabalho. Pergunta agora do Néstor, do Globo Esporte. Pelaipe, no Paulistão, quando jogou contra rivais que vai encontrar na CLC, o Botafogo teve um aproveitamento de 44%. Vai enfrentar na CLC times de igual força ou até mais. Como isso é tratado entre você e seus pares antes de começar a disputa? É tratado com respeito, a chave é difícil, são 10 equipes, sendo que das 10 equipes são 5 paulistas, 4 disputaram a Série A1, a outra equipe lidera a Série A2, que é o Oeste, um representante do Paraná, dois de Santa Catarina e dois do Rio Grande do Sul. Então, nós temos, por isso que nós estamos nos reforçando, sabemos das dificuldades, sabemos que precisamos nos preparar bem e estamos nos preparando bem, porque o objetivo dessas 10 equipes é sair desse inferno, que é a Série C e voltar para a Série B para depois você poder pensar em voos maiores, que é o grande objetivo da SA, colocar o Botafogo novamente, depois de muitos, e muitos, e muitos, e muitos anos, novamente na elite, na Série A do futebol brasileiro. A pergunta agora é do Marcos Andrés, K8 Rádio TV. Pela IP, baseado nos exemplos de jogadores como Denilson, Helder, Ian Vitor, entre outros, que sequer estão sendo relacionados para os jogos, já é uma definição de quem fica para a Série C? E sobre as contratações, quantas serão necessárias para o campeonato? As contratações, eu já respondi, que nós devemos fazer entre sete a oito contratações. Quatro já estão, quatro já foram anunciadas, um jogador está, nesse momento, fazendo exame médico, aqui em Ribeirão Preto, para ser anunciado, e estamos em tratativa com mais dois jogadores que estamos negociando com seus representantes, e um outro atleta que estávamos esperando terminar uma competição que ele estava disputando para que a gente pudesse iniciar as conversações. e quanto aos jogadores, jogadores que foram apostas, que a gente até foi um ridicularizado em alguns programas, dizendo que isso aqui era um cassino, eu só quero dizer para essa pessoa que disse que isso aqui era um cassino, tem que me respeitar, eu tenho 40 anos de futebol, não sou moleque, e eu nunca desrespeitei um jornalista, eu sempre trato, atendo todos, e não sou moleque, e me trate com seriedade para conseguir ter o meu respeito. A gente, quando não tem condições, quando não tem verba suficiente, porque quando eu tive verba, eu fui lá e trouxe o Rafinha, o Felipe Luiz, o Gerson, o Rodrigo Caio, o Gabigol, o Bruno Henrique, a Rascaeta, e vocês viram onde é que eu fui parar, eu fui parar no Mundial, fui parar lá no mundo árabe, disputando uma final e perdendo uma final com o Liverpool, na prorrogação, ganhando um brasileiro e uma Libertadores, depois de 38 anos que o Flamengo não ganhava. Então, eu exijo respeito, isso aqui eu não sou, ninguém vai me chamar e dizer que eu estou montando um cassino aqui no Botafogo. e essa pessoa que me ridicularizava no programa, me respeite, me respeita porque eu respeito as pessoas, eu não falo com respeito com ninguém. Então, quero só dizer isso, a gente faz apostas, assim como nós fizemos uma aposta no Dentinho, fizemos uma aposta no Luqueta, nós fizemos o Dudu, que já é uma realidade, o Marlon, que é uma realidade, tudo isso é aposta, nós tivemos a oportunidade, eram meninos, dois meninos que tinham se destacado no Palmeiras e um menino do Vasco, que vieram para jogar no Botafogo sem nenhum custo, apenas com o custo da moradia. E naquele momento, nós e o treinador que estava trabalhando no clube, deu o seu aval, porque eu não contrato ninguém sem o aval do treinador. Então, não deram certo, assim como o seu Judivan não deu certo, ganhou as oportunidades, nós agradecemos e vão procurar o seu caminho e vão procurar um outro clube para mostrar suas qualidades. Então, assim como ninguém conhecia alguns jogadores aqui, jovens, o John, por exemplo, que nós conseguimos trazer do Fluminense sem nenhum custo também para o Botafogo, por quê? Porque nós deu uma boa resposta. Então, quando a gente faz um trabalho desse, que a gente tem que, tem poucos recursos para fazer uma equipe, tem um orçamento enxuto, a gente também tem que fazer apostas. Entendeu? Mas a gente faz apostas nos jogadores da casa e nos jogadores que poderão vir dar boas respostas. Infelizmente, esses meninos que não deram uma resposta dentro de campo, porque é dentro de campo que a pessoa se estabelece. Nós já devolvemos, assim como o Vinícius quis, também, que recebeu uma proposta do Remo, nós liberamos, porque não estava sendo utilizado, não estava sendo titular, então, nós também liberamos, assim como nós vamos liberar mais dois ou três atletas, que no decorrer da semana vocês vão tomar conhecimento dentro dessa reformulação que nós estamos fazendo do plantel. de novo.